Olha, você sabia, andando de assunto agora, que o câncer de cabeça e de pescoço, esse tipo de câncer, pode alcançar até 90% de cura, Maristela. Pois é, por isso que é tão importante a detecção precoce da doença. E aí pra fazer esse alerta, as ações de conscientização aumentaram com a campanha agora do Júlio Verde. Olha só. Foi através de um exame de sangue que a dona Moema descobriu um câncer de cabeça e de pescoço. Quando a gente sabe da notícia, porque na época fazem 15 anos isso, né? Na época o câncer era assim uma sentença de morte. Um diagnóstico difícil, mas infelizmente comum. Segundo o INCA, o Instituto do Câncer, esse tipo de tumor representa uma grande incidência entre a população e na maioria das vezes acima dos 60 anos. O câncer de cabeça e de pescoço tem como características tumores de lábios, cavidade oral, faringe, laringe, cavidade nasal e tireoide. Geralmente, ele não demonstra sintomas na fase inicial, por isso é importante ficar atento aos sintomas. Com relação à pele, feridas na pele que não cicatrizam em até um mês. Na cavidade oral, feridas, úlceras que não melhoram em até três semanas, que podem doer ou não. Linfonodos aumentados, íngulos aumentados no pescoço, que deve ter uma melhora em média até três semanas também. E além dos sintomas como roquidão, disfagia, que seria a dificuldade, ou uma dinefagia, que seria a dor para engolir também. Mas quais são as principais causas da formação de um tumor desse tipo? Dentre as principais causas, o tabagismo e o etilismo. Então, o uso do álcool e do cigarro são os principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço. Assim como a exposição ao sol também. E a importância de procurar ajuda médica de forma precoce. Depois de ouvirmos o doutor Filipe, agora nós vamos ouvir a dona Moema, que tem uma história muito legal para contar para a gente de tratamento, de cura. Hoje ela está aqui, linda, para conversar com a gente e explicar. A senhora também descobriu precocemente e já procurou ajuda, é isso, dona Moema? Procurei ajuda na mesma hora que ela acusou a alteração no meu exame de sangue, por intermédio do meu ginecologista. E na mesma hora eu fui atrás porque eu fiquei bastante desconfiada. E no ultrassom, a oncologista que me atendeu, por ser minha amiga, já me encaminhou para o doutor Gilberto. E aí o doutor Gilberto, eu estou com ele até hoje há 15 anos. Não tem como negar. Ao receber uma notícia com um diagnóstico de câncer, é preciso muita força para lutar contra a doença. Não vamos esconder de ninguém que é um baque. Mas é um baque que tem, pelo atendimento do médico, por tudo que eu passei, o tratamento, a atenção, a capacidade do médico, isso vai passando. Então, o câncer é tratável, é como se fosse um paciente renal, um paciente cardíaco, que você tem condições de tratar desde que seja pego a tempo e ter cura. Eu me sinto curada. O câncer de cabeça e pescoço é silencioso, mas quanto mais cedo for diagnosticado, maior a chance de cura. Quando detectado no início, a chance é de 90%. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. A gente sempre tenta fazer a cura, nem sempre é possível, mas assim como mais precoce, realmente aumenta bastante a nossa chance de cura e existe. Desde 2016, a campanha Júlio Verde justamente vem alertar sobre a doença, sobre a prevenção e também a importância do diagnóstico precoce. É importante para a gente lembrar a população de uma maneira geral e ter o conhecimento. Uma vez que possa parecer algo diferente, que possa ser suspeito, quanto antes a gente identificar, diagnosticar, mais cedo a gente trata e com isso a chance de cura se torna muito maior. E a dona Moema, que já passou por tudo isso, dá um recado especial. Para quem está em casa nos vendo é o que eu digo, a prevenção é muito importante, importantíssima. O profissional capacitado e que passe uma confiança para a gente. Então, gente, se vocês estão passando por essa coisa, ai, que câncer. O câncer tem cura. Desde que você se ajude, procure um profissional capacitado que te passe confiança. E a gente, o astral da gente também interessa muito, o carinho da família, dos amigos. Isso tudo é um conjunto, é uma caixinha, né? De coisa boa. Gratidão e vontade de vencer isso, a dona Moema. Com certeza, viver a vida como qualquer pessoa vive, né? Com certeza, viver a vida como qualquer pessoa vive. E aí Obrigado.